Lulu está apaixonado pelo Tarcísio. Sim, toda oportunidade que ele tem, ele reclama que Tarcísio não quer encontrá-lo, não quer vê-lo. Ele sente saudades e botou a sua assessoria de imprensa para bater em Tarcísio também. Mas antes, eu queria dizer que a esquerda está passando por algo muito grave, porque ficaram sem cervejinha, sem picanha e agora vão ficar todos de p*** mole. Viagra estava com imposto zerado e agora será taxado em 40%. E o pobre não terás mais ereção. Mas também com um governo desse, é difícil sentir tesão. Mas vamos às reclamações de Lulu. Assista até o final que tem o Lulu aí cometendo um suposto CRI. É, rapaz, a lista de Lulu, de maldades e coisas bizarras não param de crescer. Vamos ver ele reclamando do Tarcísio aqui. Eu duvido que o governador de São Paulo tivesse conseguido aprovar 12 bilhões de BNDES com outro governo. É engraçado que ele fala como se o banco fosse dele, o dinheiro fosse dele, né? E não é. Duvido. Ele conquistou esse empréstimo por minha causa. Esse cara é muito foda, velho. Se ele pudesse, ele realmente se comia. Porque eu sou republicano. Porque eu não persigo ninguém. Porque eu respeito todo mundo. E se o governador não gosta de mim, não tem problema. Eu não quero casar com o governador. Então por que você está falando dele, se não tem problema, se você não está nem aí? Tá, tá sim, tá magoadinho. Ele não quer me ver. Eu quero baforar o meu bafo de pinga na cara desse fascista. Eu já estou casado. Eu só quero que tenha uma relação de respeito. Uma relação civilizada. Civilizado é não estar com você. Olha, ele está fazendo isso. É por isso que eu vi aqui o povo de Campinas saber que essas coisas que foram anunciadas hoje têm dinheiro do governo federal. Que não é teu. Não é teu. Governo federal não é seu. O dinheiro não é seu. O banco não é seu. Tem dinheiro da Caixa. Tem dinheiro do BNDES. Sabe o que é engraçado? Parece que ele está dando dinheiro. Ele está dando dinheiro. E não. É empréstimo. Tem juros. Vai ter que pagar. E aí, as meninas superpoderosas ali, o puxadinho do governo ali, a salinha onde eles dão risada e brincam com tudo, também foi falado o Tarcísio. Vamos ver. Mas a gente precisa falar também sobre a introdução da falta de educação na política, né? Não. Essas histórias... Porque tem coisas que não... Entendeu? Vai a cerimônia. Eu não entendo. Vamos lá. Eles não gostam do Tarcísio. Chamam o Tarcísio de bolsonarista, de fascista, de não sei o quê. E, por cagar d'águas, você quer estar ao lado e fazer a questão de que a pessoa que você acha do mal esteja lá com você. O que que é? É psicopatia. O que que acontece na minha cabeça que eu quero estar com esse homem? Esse homem é um fascinista, mas eu tenho tesão por ele. Eu quero olhar que era a cara dele toda esburacada. Me dá um tesão. Meu Deus do céu. Por que eu falo essas coisas? Renanador Tarcísio. Pô, é. Eu me lembro da cena do Tarcísio aqui, lá em Brasília com o Haddad, o Bolsonaro ficou furo da vida. Aí o Tarcísio teve num evento com o Lula e ficaram furo da vida. E, de repente, quando começaram a aumentar a cotação de Tarcísio pra ele ser candidato a presidente e tal, ele resolveu que ele não vai mais. É lógico, ele não quer se queimar, né? Chega, né? Foi duas vezes, já se queimou demais o suficiente. Não quer mais ser visto com esse párea. Ou seja, eu entendo que o Tarcísio, se for presidente da República um dia, vai ignorar o governador do partido adversário porque ele é do partido adversário. Não, aí é o contrário. Ele não vai ignorar o governador. Ele vai lá no evento e é o governador que vai ignorar ele. Você tá fazendo ao contrário. O absurdo de uma pequenez. Eu quero dizer, o mesmo foi o fato do Roberto Campos Neto ter recebido a honraria da Assembleia Legislativa e depois ter ido no jantar feito pelo Tarcísio pro Campos Neto, que era naquele momento o alvo do... Isso azedou de vez e confirmou o Tarcísio como um adversário pré-2026, algo que já se sabia, mas concretizou aquela ideia naquele jantar que foi visto pelo presidente como um jantar político de confronto. É, isso na cabeça louca de vocês, né? Eu não vi ninguém até agora dizendo que é candidato a nada, né? Mas no mundo doido dos esquerdistas, muita coisa acontece. Mesmo. Isso foi o que piorou ali. E aí quando saiu a notícia, desculpe só finalizando, saiu a notícia de que Tarcísio teria convidado Campos Neto pra eventualmente ser ministro, caso ganhe, que as coisas não funcionam exatamente assim, mas... Não, e assim? É, não funciona exatamente assim, mas a gente cria, né? A gente inventa uma mentira, né? Pra prejudicar eles, né? E se de fato houve esse convite... Olha lá, se de fato houve, eles não sabem de nada, eles inventam histórias pra queimar pessoas, só isso, ainda nada falam. Ele não entendeu nada da política, né? Você não senta na cadeira antes da hora, você não ganha uma eleição. Quem tá sentando ele na cadeira antes são vocês, seus idiotas. Antes de disputá-la, enfim, é tudo meio estranho. Eu já tinha falado pra várias pessoas aqui em São Paulo antes ainda desse jantar. De toda forma, quem fez a provocação? Foi o Tarcísio quando convida ele pro jantar? Ou foi o Lula que depois se magoou com esse evento e... Se magoou, confessou que o Lula se magoou? Ah, tadinho. E se magoou por quê, minha senhora? Se ele não gosta do cara? O Lula provocou o Tarcísio. Não, acho que o Lula provocou o Tarcísio. Não, ele deu um movimento errado. Não, ele criticou, né? Ele criticou várias vezes. O Campos Neto. O Campos Neto. Então, por ter ido no jantar do Tarcísio. Então, quem começou a provocação, eu acho que foi o Tarcísio. Foi, claro, claro. E aí, e aí, eu vou mostrar agora o porquê o Tarcísio não quer chegar perto dessa gente e é melhor não estar com este senhor próximo dele. Por conta de coisas como essa aqui, ó. Ó, ó. Olha o que ele vai fazer aqui. Mas sobre isso elas não falaram, né? Quando eu cheguei na casa do Felipe, que eu fui entregar a chave para o Felipe, ele me disse que tem 10 filhos. Era para ter 13. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos. Bom, ele está contando uma história bonita, viu? É para ser algo muito interessante, né? Lula exalta a história de homem que se casou com uma mulher que tinha 12. E não era uma mulher, né? 12 não é mulher ainda, né? É, apologia a pé, é, é apologia a pé, é. E aí, está tudo certo, né? Sobre isso as pessoas não vão falar. Isso aqui não é algo assustador, né? Na verdade, para o campo da esquerda não é, né? É mais um dia, né? E ele cavou com a menina, ela tinha 12 anos. E ele está apaixonado por ela há 28 anos. É, para a esquerda tudo isso é normal. Mas dá para entender, né? Porque o Tarcísio não quer ser visto e se juntar com esse senhor. Outra coisa interessante foi que a imprensa, depois de muito tempo, porque essa notícia já é velha, está fingindo espanto aqui, descobrindo que o real não está valendo nada, que até o peso argentino vale mais que o real. O tanquinho é maior, leva em conta 27 moedas, mas a gente selecionou ali as 5 mais e as 5 menos. E o real brasileiro... Mas mesmo nas 27, o real foi o que mais perdeu o valor. Foi nas 27 que mais perdeu o valor aqui, ó, 27 de 27. Olha. Perdeu praticamente 15%, né? Se desvalorizou 15% em relação ao dólar desde o início do ano, é... Às vezes a gente está falando só de 24? É, a gente está falando só de 24, porque se for mais tempo a gente pode culpar o Bolsonaro. Não? É, só 24 mesmo? Aí é só o Lula, né? Caramba. Mas não tem como a gente falar que isso começou lá em 2022? Aí a gente põe a culpa no outro. Não? É. Vai ter que falar que é 2024 mesmo? Então tá, então continua aí. 24. Até ontem. Tá, porque hoje isso aqui já mudou. Já reduziu um pouquinho, claro. Não, já reduziu, já reduziu. Já passamos 20 países, fica tranquilo. Mas é... É um dado estarecedor. Você vê o real com desempenho pior, por exemplo, que o peso argentino, né? Que é uma economia em frangalhos. É, a economia argentina está em frangalhos. A nossa está voando. Tem uma enorme dificuldade de acessar dólares, de receber dólares, que está passando por um ajuste muito grave. E a moeda vale mais do que o real, minha querida. A outra coisa é o iene, que chama muita atenção também, que a moeda japonesa ser a segunda. Mas lá o pau está comendo também, por conta da alta de juros no mercado americano. Já teve mudança de... Sempre os americanos ferrando com todos os países, né? Sempre eles. Mudança de taxa de juros. Tem uma tensão permanente no Japão, em relação a essas questões do mercado financeiro que não necessariamente se relacionam com a força da economia japonesa ou, enfim, com o tamanho da economia japonesa. É. E aí eles descobriram, depois de muito tempo, que essa notícia é véia, que o real não está valendo nada. Incrível, né? Essa é a nossa imprensa, que não está por dentro do que acontece. Deveria assistir esse canal. Agora eu vou mostrar o que é ser um político profissional. O rapaz aqui fez perguntas ao Eduardo Paes e perguntas incisivas, insinuações. Mano, olha como esse cara é ensaboado. Diferente de alguns políticos de esquerda que já começam a xingar de faxinista e um monte de coisa porque ele não sabe rebater argumentos ou parte para algo mais corporal. Há diferença para esse aqui, que é profissional. Se liga. Eduardo, essas obras que você está fazendo para se eleger, vai ter corrupção igual às obras de Olimpíada? Cara, acho que não. Vamos trabalhar para não ter, mas o problema é o seguinte. Estamos inaugurando muito e ainda tem muita obra para entregar. E ainda faz propaganda política, hein? E você quer que o povo acredite que não tem corrupção em nenhuma delas? Cara, eu espero que não. Acho que é importante a população acompanhar, ver de perto. Porque sempre tem. Você tem muitos fiscais, muita gente acompanhando. A prefeitura são 150 mil servidores. Então deve ter algum ali que faz uma corrupçãozinha. Assim, a gente não. Mas esses fiscais aí são fogo. Mas vão ficar de olho. Muita gente, né? Tem que reduzir um pouquinho, né? Cara, não sei. Porque a boa parte... Muito penduricalho. Não, a maior parte é um penduricalho até um pouquinho. Tem sempre. Ele ainda assume. Fala que é pouquinho e tal. Quer dizer, ele não fica rebatendo, entendeu? Ele concorda. Não, é. Sempre tem um pouquinho, mas talvez é coisa pouca. A maior parte é professor. Aí o professor tem que ensinar as crianças, né? Não, com certeza. Com certeza. Tinha que ter mais professor e menos carro comissionado. Mais professor não precisava ter, não. Tem professor suficiente para dar aula para todo mundo. Os carros comissionados são importantes também. Você tem que trazer gente de fora. Aqueles caras que você põe em cargo de chefia, de comando, eles têm que estar preparados e ir ali com um incentivozinho, ganhando um dinheirinho extra. E aí, ganhando um dinheirinho extra. É isso aí. Sempre com um incentivozinho. É isso aí. Os comissionados. Não, os que são da rede pública, funcionários mesmo, esse aí tem que se contentar com o salário deles. Mas os comissionados tem que ter um incentivozinho, claro, né? E a reforma das escolas, que tem criança estudando em cima de caixote, o hospital que teve hoje uma pessoa caindo e morrendo no elevador dentro do hospital, não é melhor colocar dinheiro nisso do que em show da Madonna, do que em bloco de carnaval em Santa Tereza, que você colocou dois milhões e pouco? Não, as coisas não são excludentes. Não são excludentes, mas você está deixando de reformar a parte... Não, não estamos, não. Então, beleza, a Rio Luz está ali agora. É isso. Fica parecendo que você só coloca o pessoal da prefeitura para trabalhar quando vem inaugurar alguma coisa. Isso é até uma concessão, uma PPP, mas ó, mas é importante, dá para fazer tudo. Vamos fazer mais show da Madonna no que vem. Vamos ter mais show no que vem. Vamos ter mais show? Show de quem, prefeito? Eu quero YouTube. Mas com o dinheiro do povo? Dinheiro do povo. Mano, não precisa... Caralho, velho. Mano, é surreal, é surreal, é surreal. Precisa, né? Precisa porque ele traz muito dinheiro de volta, assim. Não, porque aquela conta que vocês fizeram de quer ter duas milhões de pessoas, a gente já comprovou que está errado. Não, já aproveitou. Mais 700 mil ali. Você não viu a equação, a fórmula paramétrica que eu desenvolvi? A gente viu, a gente viu que estava errado. A gente comprovou que estava errado. Não, cara. Você viu as derivadas todas? Vimos tudo. Vamos colocar no vídeo. Vamos colocar no vídeo. Bota no vídeo as derivadas. Entende quando ele entender e me explica. Prefeito, não precisa colocar dinheiro do povo em evento, viu? Não precisa, prefeito. Não precisa, prefeito. Não precisa. É isso. Vamos continuar botando. O cara foi lá para tentar colocar o prefeito numa saia justa. Meus amigos, ele engoliu, cara. Ele engoliu, cara. Você sente até uma simpatia pelo cara, né? Do jeito que ele fala, malandragem e tal. Pô, parece que é até uma coisa boa. Eu dar um dinheirinho a mais, colocar mais cargo comissionado, né? Gastar o dinheiro do povo com show. Você fica, porra, é legal, legal. É isso aí que eu quero para a minha vida. E para finalizar, vamos a uma análise maravilhosa do pior analítico que eu já vi na vida, falando sobre as joias. Porque, de repente, começaram a falar sobre joias, cartão de vá, começaram a colocar o Bolsonaro na pauta de novo, né? Lembra que o Lulu falou, me falaram para não falar mais do outro, eu não estou mais falando. Então, mas agora parece que a ordem é voltar a falar do outro para pararem de falar das merdas que o governo está fazendo. Vamos aqui numa análise maravilhosa, vai. Eu faço um entendimento. Isso aí é uma sapucaí. Parece até fantasia do Clóvis Bornai, de tanto brilho. Então, o povo todo entende o que é uma joia e o que é você surrupiar uma joia. O Clóvis Bornai? Clóvis Bornai, bota o brilho aí, por favor. Bota o brilho aí, por favor. Ela não sabe do plano real do Clóvis Bornai. É isso aí, só os bem velhos sabem quem é o Clóvis Bornai. Pô, o Clóvis Bornai, você nunca viu as fantasias do Clóvis Bornai? Sim, ele tinha nomes de fantasias que eram verdadeiras. E os nomes da fantasia eram enormes. A muamba no reino de Bolsonaro, trazido da Arábia com o almirante como mula. Era mais ou menos... Eu vou confessar para vocês que, neste momento, a piadinha dele me fez rir. O almirante serviu de mula. É, gente, vocês estão vendo um programa jornalístico sério, tá? É jornal isso aí, não é fofocalizando, tá? Só para vocês saberem. Porque envolve altas autoridades. Se fosse pobre, trazendo o Paraguai, era mula. O almirante foi mula. É isso, gente, é isso. Então, você tem um escândalo que tem um general, dois almirantes. Você tem... Olha isso aí, é o jornalismo profissional, gente. É sensacional. Mano, essas pessoas jamais irão recuperar a credibilidade delas. Em um avião da Fábio, você tem uma operação. Eu até brinquei dizendo que era uma operação militar depois da batalha do Rachuelo. Porque você... É, Mônica, você envolve todo mundo. Então, eles... Vocês estão rindo de verdade? Acho que já estão forçando, hein? Esse escândalo, esse escândalo, ele tem um potencial. Esse escândalo tem um potencial muito grande. Alguém tirou essa palavra dele, por favor. Porque o povo entende. Tem militares de alta patente envolvidos. Não é a Ratatouille, é Surrupiá, Joia, é Muamba. Tem todos os ingredientes que... E tu vê que o Câmara dá ênfase na jornalista séria, as gargalhadas, né? Claro, está rindo do Bolsonaro, então tem que dar ênfase. Todo mundo entende. Então, do ponto de vista político, eu acho que é o mais danoso para Bolsonaro. Vai virar chão chão. Miami, né? Aquela... Só com esse texto do Otávio, de fato. É isso aí. É o fofocalizando brasileiro. É o que virou a imprensa brasileira. Esses caras não vão ter moral mais em lugar nenhum. Reza para não ser mandado embora. Porque dificilmente algum outro veículo de comunicação vai contratar vocês. Apesar que não, né? Todos são de esquerda. Retira o que eu disse. E se você chegou até aqui, deixa like no vídeo, comenta aqui embaixo, verifica a sua inscrição no canal. Se não for inscrito, se inscreva e compartilhe aí nos seus grupos de zap. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado!